Olá, meus amigos, tudo bem? Espero que estejam bem com a graça de Deus. Espero que estejam melhores do que o Molusco. Ele deve estar apavorado, isso é um fato. Até pelas suas falas, o que ele vem fazendo na campanha, como eles têm agido, isso demonstra o desespero. Vimos aí o Noblar dizendo, olha, não dá para descartar uma vitória do Bolsonaro já no primeiro turno. Então eles estão dando os braços, não é nem o braço, é os braços, a torcer. Vejam só, apenas nas pesquisas encomendadas pela Globo, não houve uma redução da diferença. Essas aí que a Globo encomendou se mantém, Lula com 45%. O engraçado é que você não vê esses 45% apoiando ele. Ele toma surra na internet, toma surra na rua, não consegue regimentar 10 mil pessoas nas ruas. E isso é um fato que nós temos visto. Inclusive, a campanha dele descartou grandes comícios. Na verdade, foram os grandes comícios que descartaram Lula. Até porque não tem público para isso, né? Então ele deve estar desesperado. Mas eu separei algumas notícias que com certeza, absoluta, tiram o sono dele. Vocês vão ver aí, depois da nossa vinheta, tá certo? Veja só, pessoal. Algumas notícias a grande mídia não divulga. Eles escondem ou divulgam assim, colocam lá no site, mas não em destaque. Só para dizer assim, olha, nós falamos. Nós não escondemos isso. Mas na realidade, eles não fazem questão que você veja. E eu consegui pegar algumas notícias aí, até de alguns veículos de esquerda. Mas para demonstrar como eles estão desesperados. Não sei se vocês viram o vídeo da Manuela Dávila dizendo, olha, nós também temos culpa no cartório. Eles têm todo esse engajamento é por nossa causa. Nós damos engajamento às pautas dele e não pautamos as nossas. Então vejam só, eles estão desesperados. Essa é a realidade. Vou colocar aí na tela. Primeira delas. Banco Suíço elogia a política monetária do Brasil e prevê recuo ainda maior da inflação. Isso causa desespero. Vocês repararam que eles pararam de falar na inflação? Eles não acusam mais Bolsonaro por conta da inflação? Olha, a inflação no país... Não, eles não falam mais nada de inflação. Pararam. Por quê? Porque a inflação agora está menor que a de Estados Unidos, que Reino Unido e outros países. Então eles estão evitando de falar sobre o assunto. Vocês viram eles falando por esses dias do preço da gasolina? Olha, eu vou falar uma coisa. Aqui na minha cidade já tem gasolina a R$4,35 e temos o álcool, o etanol, a R$2,89 do litro. Então isso causa desespero e tira o sono de Lula. Vejam só. Após figurar com uma das inflações mais altas do mundo nos últimos meses, e realmente teve inflação, assim como teve no mundo todo, o Brasil vai reverter o cenário da alta de preços antes que outros países. A avaliação foi apresentada em um relatório do Banco Suíço UBS. De acordo com o artigo intitulado De Patinho Feio a Cisne, o Brasil tende a voltar à parte inferior do ranking global nos próximos meses. Atualmente a inflação está em 8,73%, ela que já esteve lá perto dos 12%. Então uma queda considerável. E a previsão é que fique em 6,5% até o final do ano. Apenas 1,5% acima da meta estabelecida pelo Banco Central. Então é uma vitória muito grande do governo Bolsonaro. Tendo em vista que estamos tendo uma guerra, pandemia, o fique em casa, a economia, a gente vê depois e depois a gente acusa o presidente por ter ficado em casa. Esse foi o grande X da questão. Só não vê quem não quer. Eles fizeram ficar em casa para depois acusar o presidente de não saber conduzir a economia, da inflação ser culpa dele. Agora que a inflação está caindo, aí não é culpa de Bolsonaro. Então eles ficam desesperados com esse tipo de notícia. E tem mais notícias, olha só. Economia pode crescer 3% em 2022. Ah, essa é maravilhosa. Por quê? Nós tínhamos uma previsão de queda de 0,8%. 0,8%. Hoje nós temos uma expectativa já de 2,5% estabelecida. Consenso. Mas o ministro da economia está dizendo, olha, podemos chegar aos 3%. Há alguns meses atrás eu apostei. Eu falei, olha, o governo brasileiro está trabalhando muito bem e eu creio que a economia vai crescer entre 3% e 3,5% esse ano. Eu ainda estou apostando nisso. De 3% a 3,5%. Eles passaram o ano todo revisando para cima. Então vejam só, nós saímos de um cenário de menos 0,8% para um cenário de 2,5% positivo. Isso consenso entre os economistas. Olha só que virada. E Guedes avisou, eles vão passar o ano revisando para cima. E estão passando revisando para cima. Já estamos em 2,5%, 2,6%. Até o fim do ano, com certeza, bateremos nos 3%. Isso com pandemia e com guerra. Isso mostra como o governo vem trabalhando e trabalhando bem para desespero do molusco. Ele está desesperado. Esse tipo de notícia deixa ele desesperado, com certeza. Tira o sono e tira a paz dele. Uma vez que ele vê em todas as pesquisas a diferença diminuindo. Ou seja, eles estão ajustando a realidade. Pode ter certeza que no primeiro turno, se Bolsonaro não vencer já no primeiro turno, ele vai ficar bem próximo disso. Podem apostar nisso. Vejam só, mais notícias. Deixa eu falar um pouquinho dessa notícia, que é boa. Está na revista Oeste. De acordo com o ministro Paulo Guedes, a economia brasileira pode crescer 3% até o fim de 2022. A fala ocorreu durante um evento realizado pela Associação Comercial e pela Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro. Se não fizer nada daqui até o fim do ano, já cresceu 2,6%. Olha só que maravilha. Daqui até o final do ano, não precisamos fazer mais nada e já estamos com 2,6%. Pode chegar a 3%. Olha só que interessante. O comentário do ministro da Economia ocorreu na esteira das sucessivas revisões da projeção do mercado financeiro para o desempenho da economia brasileira em 2022. O relatório Focus, por exemplo, aumentou a previsão para o crescimento do PIB e reduziu a estimativa de inflação para este ano nas últimas 11 semanas seguidas. Esse documento é elaborado pelo Banco Central por meio de dados coletados no setor privado. Há 11 semanas, o relatório estimava que o PIB cresceria 1,51% e a inflação, que é o IPCA, 7,96%. Na edição mais recente, esses números estão em 2,39% e 6,4%. Ou seja, nesse intervalo, a previsão para o aumento do IPCA reduziu 1,56 ponto percentual e para o crescimento econômico aumentou 0,88%. Olha só que maravilha. E todo mundo trabalhando para que o Brasil não cresça. Agora imagine vocês, se tivéssemos um congresso comprometido, um judiciário que não fosse ativista. Como o Brasil teria crescido? Eu creio que entre 5%, 10%. Isso é fato. O Brasil não cresce mais porque há muitas amarras, muitas âncoras segurando o Brasil. O Brasil deveria crescer muito mais. É por isso que nós temos que reeleger Bolsonaro, se quisermos continuar nessa esteira. E vejam só, o Brasil está condenado a crescer nos próximos 10 anos. Que condenação boa, né? Você deve estar pensando assim, nossa, eu quero ser condenado assim. Crescer meu salário durante os 10 próximos anos. Por que eu digo isso? O Brasil já tem contratado 925 bilhões de reais em investimentos em infraestrutura no país nos próximos 10 anos. Um trabalho magnífico que foi feito pelo Tarcísio e que continua sendo feito no governo Bolsonaro. Tarcísio é opção para o estado de São Paulo. Lembre-se disso na hora de votar. Quer ver o estado de São Paulo crescer e mudar? Vamos tirá-lo das mãos do PSDB e entregá-lo nas mãos de Tarcísio. Fala, olha, está aqui a locomotiva do Brasil. Então vamos fazer São Paulo e o Brasil crescer. É isso que nós temos que fazer, tá? Então vejam só, tem mais notícias. FIT eleva a projeção do PIB do Brasil em 2022 para 2,5%. Tá certo? Então vejam só, a FIT revisou nesta quarta a projeção de crescimento do PIB, Produto Interno Bruto do Brasil, tanto para este ano quanto para o próximo ano. A atividade econômica brasileira deve ter expansão de 2,5% ante 1,4% da estimativa anterior. Para 2023 deve haver uma desaceleração forte de 0,8%. Vejam só, esse ano eles estavam prevendo menos 0,8%. E já reviram isso e estamos chegando em 2,5% de crescimento. Olha que virada. Certo? Agora, olha o que eles estão estimando para o ano que vem. 0,8% positivo. Eu não duvido nada o ano que vem, com Bolsonaro reeleito, o país crescer 3,5%, 4%. Até porque Guedes vem fazendo um trabalho excepcional. Eu sou fã de Paulo Guedes, tá? Segundo a agência de risco, a revisão de 2022 se deu por causa de dados mais fortes do que o esperado no segundo trimestre. A recuperação foi apoiada por um maior fortalecimento do mercado de trabalho, reabertura do setor de serviços, recuperação da produção hidrelétrica após a seca do ano passado, e algumas medidas políticas e alta dos preços das commodities, tá? Então vejam só, revisando sempre para cima. Esse ano eles não revisaram nenhuma vez para baixo a expectativa de crescimento do PIB, tá? Aí olha só a pesquisa. Vejam só. E é aí que Lula se desespera mais ainda. Um quarto do eleitorado vê melhora na economia no último ano. Um quarto do eleitorado vê melhora na economia no último ano. Isso é desesperador para eles. Um quarto dos brasileiros diz que a economia... E essa propaganda aqui que não fecha, gente? Diz que a economia nos últimos 12 meses, enquanto 44% diz que a situação econômica do país piorou, os índices apontados pela genial Coest são boa notícia para o governo Bolsonaro, quando comparados com o último levantamento, onde apenas 23 viam melhora. Ou seja, tivemos um salto de 23% para 44% das pessoas. dizendo que a economia melhorou, tá? Então, você vai ver o gráfico aqui. Está na economia do IG. Mas essa bendita dessa propaganda que assumiu. Olha aí, você vai ver o gráfico aqui, certo? Olha a queda. Estava aqui em 73%, agora só 44% que diz que não vê melhora. Outro ponto positivo para o presidente, e não some de novo essa... Essa bendita dessa... Dessa propaganda. É, infelizmente não está dando para mostrar direito. Mas eu vou baixar aqui para eu conseguir ler, tá? Outro ponto positivo para o presidente e candidato à reeleição pelo PL é que cresceu o otimismo do eleitorado com relação à economia. Subiu de 69% para 70% o percentual que acredita que a economia vai melhorar, enquanto caiu de 17% para 14% os que acreditam na manutenção da situação. E outros 10%, esses aí são petistas, pessimistas... 10% acha que a economia vai piorar. Então, isso causa um desespero danado em Lula, gente. Com certeza ele está desesperado. Até porque eles têm pesquisas internas. E essas pesquisas internas, eles não tentam se enganar. Eles querem ver o cenário real. E é por isso que eles estão tão desesperados, estão batendo tanto no presidente, aceleraram aí as agressões ao presidente. Estão desesperados. E é como eu falei. Eu sou a favor da liberdade de expressão e defendo que Lula fale à vontade. Ninguém pode querer censurar o Lula. Por quê? Quanto mais o Lula fala, mais votos Bolsonaro ganha. E com mais votos, Bolsonaro será reeleito no primeiro turno. Lula é o maior cabo eleitoral de Bolsonaro aqui no Brasil. Um grande abraço. Que Deus abençoe a todos. E até a próxima.